Eu vi a onda no mar Capoeira, vi meu corpo se esquivar Da meia lua ligeira que o capoeira jogou Cabeçada foi certeira que o mestre se admirou Mas eu vi a onda no mar Eu vi a onda no mar O mar onda balançou O mar onda balançou Mas eu vi a onda no mar Eu vi a onda no mar O mar onda balançou O mar onda balançou Na roda da capoeira Vi meu corpo se esquivar Da meia lua ligeira que o capoeira jogou Cabeçada foi certeira que o mestre se admirou Mas eu vi a onda no mar Eu vi a onda no mar O mar onda balançou No mar onda balançou Eu vi o birimbau tocar Eu vi o birimbau tocar Eu vi meu corpo arrepiar Eu vi meu corpo arrepiar Eu vi a onda no mar Eu vi a onda no mar O mar onda balançou No mar onda balançou Da roda da capoeira Vi meu corpo se esquivar Da meia lua ligeira que o capoeira jogou Cabeçada foi certeira que o mestre se admirou Mas eu vi a onda no mar Eu vi a onda no mar O mar onda balançou No mar onda balançou No mar onda balançou Eu vi meu corpo arrepiar Eu vi meu corpo arrepiar Eu vi o birimbau tocar 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 Eu vi meu corpo arrepiar Eu vi meu corpo arrepiar Tchau, tchau